Música Estamos de volta com o Curta TVE, hoje a gente assistiu aqui no programa o curta-metragem A Casa Afogada de Gilson Vargas E agora a gente conversa com ele, com o diretor Gilson Vargas, por favor Gilson, tudo bem? Seja bem-vindo ao Curta TVE Então Gilson, como é que surgiu a ideia de fazer esse curta-metragem sem diálogos, apenas um ator em cena, o Zé da Terreira? Na verdade eu até considero no próprio projeto do filme, quando ele foi encaminhado para o Mink, ele tem o financiamento do concurso de curtas do Mink No projeto dizia que o filme tinha dois personagens, esse personagem do Zé da Terreira e a natureza, a natureza como personagem Porque é um filme onde a gente mostra, de certa forma, um conflito que é um conflito essencial, assim, um conflito entre homem e natureza Quer dizer, aquele homem que está ali tentando preservar a casa, mas na verdade tentando preservar as suas memórias Tentando preservar também a sua lucidez, tentando preservar seu último refúgio, digamos assim A ideia veio disso, de fazer algo que de alguma forma pudesse mostrar, narrar, de uma forma poética, não tão didática talvez, de uma forma mais lírica Essa pequena narrativa sobre algo que não é tão pequena assim, que é essa questão da condição de se manter, apesar do isolamento, apesar da solidão Se manter lúcido, se manter vivo, assim, é um filme, eu acho que sobre sobrevivência e sobre vida, de certa forma E o Zé da Terreira foi a primeira escolha como protagonista do filme? Foi, foi, não foi nem uma escolha, eu escrevi o roteiro pensando nele Pensando nele, quando o projeto foi concebido já veio a imagem do Zé, sabia que era o Zé E a própria imagem do Zé, na força que ele tem, física e de olhar, na presença cênica que o Zé tem Essa figura que ele é, assim, tão, enfim, tão expressivo, isso ajudou a alimentar o próprio projeto Quando estava escrevendo, é bom quando já tem uma figura de ator na cabeça, porque aí a gente já escreve, já pensa, já concebe o filme com uma propriedade mais próxima do que vai ser, de fato, realizado E ele trouxe colaborações para o filme ou, digamos, ficou mais na tua ideia inicial de roteiro e tal? Eu acho que às vezes a gente tem a sorte de intuir as coisas Acho que nesse filme teve uma intuição, a gente teve, eu, a equipe, em pensar no Zé desde o princípio Porque o Zé compreendeu muito rapidamente do que se tratava Aquele olhar que a gente precisa, que está ali, daquele personagem, aquele sofrimento, aquela interiorização Tudo aquilo ali é uma coisa que a gente não precisou conversar muito, na verdade Eu acho que teve um entendimento quase tácito, assim Às vezes no processo de direção a gente precisa ser mais cerebral, discutir, fazer uma abordagem mais dialogada, assim, sobre o processo e ensaios e tal Ali com o Zé, a gente teve uma conversa no mercado público de Porto Alegre, foi o lugar onde ele quis conversar Tomando um café e depois a gente foi, falou de questões práticas, de datas e tal E não teve um processo de ensaio e tampouco teve um processo, assim, de muita discussão Eu acho que, às vezes, talvez nesse filme, assim como em um outro filme que eu tenha dirigido Deixar a espontaneidade acontecer é melhor, nem sempre, mas às vezes, melhor do que desgastar o conteúdo Desvaziar o conteúdo através de uma pretensa conscientização intelectual sobre o que está se fazendo Então foi um processo muito carnal, digamos assim, de sentir, dele se jogar na água, estava super frio Da casa de Zabá de verdade, aquele peixe que ele abre foi pescado Não foi um peixe de peixaria, um peixe que foi pescado É o mesmo peixe que depois ele come Ele frita, hein? Ele frita, e ele que fez a comida E quando ele está dormindo no filme, ele está dormindo de fato E eu acho que essa experiência foi muito bonita, assim, com o Zé Que é um ator que se entrega para esse tipo de processo E com certeza não é o único tipo de processo que existe, né? Eu acho que o ator tem que ser ator, tem que atuar Não precisa passar pelas reais dificuldades que o personagem passa Eu não tenho essa ilusão e até critico um pouco isso, assim, né? De que hoje tem uma febre de preparação de elenco Que às vezes os atores passam por situações até constrangedoras Mas nesse caso não, foi um acordo que a gente teve, assim, intuitivamente De deixar as coisas acontecerem muito próximas da realidade do personagem De forma que a própria condição, né? Dessa realização poupou, digamos assim, a direção de ter que fazer uma... E é curioso porque a própria figura do Zé da Terreira Parece que ele pertence àquele local É estranho mesmo, parece que o local tem a ver com a figura dele, né? Eu acho que nisso com certeza era uma coisa que estava no teu roteiro também Agora, se por um lado a questão, assim, da preparação e das filmagens mesmo Ocorreram de uma forma mais natural Eu sei que tecnicamente o filme foi um desafio Foi, foi porque, apesar de ser um curta-metragem A complexidade, né? Desses 13 minutos ali, de colocar uma casa em pé, numa locação O que a gente está vendo ali é... Na verdade não é um rio, aquilo ali é uma espécie de açude As ondas são artificiais, feitas com mecanismos Tinha uma draga, um processo lá para a água subir, para a água descer Os barcos, os jet skis Tinham 18 pessoas fortes lá Os caras do maquinário, da produção, os cenotécnicos Para fazer aquela casa desabada, daquele jeito que a gente queria Foi um processo, assim, bem interessante, né? Dessa produção de efeito especial Não é um filme de efeito especial Eu não queria espetacularizar Até porque eu acho que seria muito ingênuo Que era espetacularizar algo, né? À medida que a gente tem um cinema mainstream Aí um cinema que sabe fazer espetáculo Não era isso, nem era a vocação do filme, não é essa Mas a gente precisava, né? De alguns recursos técnicos Que aqui no nosso cinema a gente não está tão acostumado a fazer A questão dos efeitos Raramente a gente vê lá efeitos especiais nos créditos Dos filmes realizados, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul Apesar de que está vindo uma geração aí Que está trabalhando bem esse tipo de coisa E esse foi o maior desafio A gente tinha aquele recurso do Mink ali Boa parte dele Claro, primeiro para a equipe Mas aquilo que não foi de cachê Praticamente foi para montar esse set complicado, assim De fazer a casa também Destruir a casa De filmar embaixo d'água Filmar embaixo d'água Aquela câmera de baixo para cima Ali é muito interessante Aquilo ali a gente cenografou dentro de uma piscina, na verdade Uma piscina que está cenografada O fundo dela está todo forrado em metros e metros e metros de carpete Esse carpete marrom, alguma coisa assim Para a gente ter aquela textura de fundo de rio Porque nós poderíamos ter feito A primeira opção foi Ah, vamos fazer dentro do próprio rio Mas não é tão fácil assim Em termos de fotografia Em termos de qualidade de imagem De poder ver o rosto do ator A gente precisava ter ele expressivamente embaixo d'água Para perceber ali aquele momento que é angustiante Então a gente teve também que fazer um trabalho De filmagem subaquática bem específico O vento foi sorte O vento... O vento que sacode as árvores Ou foi muita espera Não, não Isso é legal também, né Porque hoje com a tecnologia digital A gente que estava acostumado a fazer curta em 35 milímetros As câmeras gigantes, pesadas Cada lata durando 4 minutos Um super esforço E claro, nos impunha um rigor também Que esse rigor eu acho que é interessante No sentido do acabamento Mas aí com a câmera digital A gente vai lá com uma câmera desse tamanho Bota a câmera lá e roda E fica a esperar Bater um vento Roda, roda, roda Então são coisas, detalhes Que a gente incorpora a narrativa do filme Em função do digital E que certamente a gente tinha desejo de fazer Quando fazia lá o filme em película Mas não tinha condições de fazer Então eu acho que o trabalho O trabalho melhora Porque a gente fica A concepção E as ambições estéticas Narrativas do diretor Hoje ficam mais próximas Da possibilidade da realização Gerando menos frustração No sentido de conseguir alcançar Aquilo que se pensa No digital nesse sentido é maravilhoso Em relação ao som Que aliás foi um dos prêmios Do filme Melhor edição de som A gente vê que o filme Depende muito do som Porque a coisa Um filme sem diálogos É a coisa que é mais trabalhada Como é que foi pensado Esse som lá Da Gabriela Bervian Que fez o som Porque realmente o trabalho A estética sonora A força sonora do filme São também um personagem Ela dialoga Aquela casa fala E foi todo feito Em pós-produção Não tem nenhum som ali Que foi captado Durante as ações Ele foi todo reproduzido Então a Gabriela montou Uma piscina Dentro do estúdio E ali naquela piscina Ela fez toda a sonoplastia De água Ela captou vento E não é só o som da natureza Tem um som ali Que é artificial Artificial no sentido Assim É um som sintetizado Mas que traz Essa densidade Essa emoção Que ele está sentindo ali Então é um som Muito delicado E a Gabriela Eu acho que é Uma das melhores pessoas Aqui que a gente tem No estado Nesse trabalho do som Ela conseguiu Dar um Um fechamento Para o filme Em termos estéticos Que com a imagem Funciona bem Mas funciona melhor ainda Em 5.1 Para quem pode ouvir No sistema 5.1 No cinema Gilson Teus próximos projetos No que que tu está trabalhando Agora? Bom Agora estou A gente terminou Uma longa metragem Dramedária no asfalto Que começa a fazer Os circuitos de festivais E eu estou terminando agora Outros dois curtas Um que se chama Relâmpago e a Febre Que é um curta financiado Pelo concurso da Petrobras É um concurso nacional Da Petrobras Que tem todo ano Um edital E a gente Ganhou lá 10 projetos E nós tivemos A felicidade De ser um dos 10 E um outro filme Que se chama Água Amor Que é um filme Que usa a metáfora Da água Usa a figura Da água Para falar sobre Os estados do amor O amor vaporoso O amor sólido O amor fluido O amor líquido O amor Em suas diversas manifestações E é uma história Na verdade é uma história De amor Mas que usa a água Como elemento principal Uma fase meio aquática Pelo visto E o Relâmpago e a Febre É um filme De novo Sem diálogos Mas esse filme Tem uma dificuldade Diferente Do Caso Afogado Que é a contrassinação De um homem E de um cachorro São os dois Personagens Principais Enfim Espero no futuro Exibir aqui também Tá certo E o Dromedário No Asfalto Dromedário Pois é Tu fala a gente Tem alguma co-direção A direção é só tua Eu falo a gente Porque eu trabalho Cada vez mais Com amigos Eu trabalho com amigos Que são do cinema E não assim Contrato uma equipe Que eu acho ok Mas eu tenho trabalhado Realmente com amigos Com ex-alunos Enfim E o Dromedário Sim A direção A direção é minha O roteiro também E é um projeto Que tem vários sócios O diretor de fotografia O Bruno Polidor O montador De novo o Bruno Polidor De novo o Bruno Polidor O Vicente Moreno O montador A Gabriela Berviano O som Esse pessoal todo aí Além de desempenharem As funções técnicas específicas Técnicas e artísticas Também são sócios Do filme Todos nós Somos produtores A gente decidiu Fazer um filme De forma cooperativada É um road movie Rodado no Rio Grande do Sul E rodado no Uruguai E aí a gente recebeu o recurso Do concurso de finalização Do Governo do Estado E do Fundo ProArte E com esses recursos A gente conseguiu finalizar o filme agora E está começando A fase de distribuição Em festivais no exterior E vai começar também no Brasil E a estreia em sala Deve ser o ano que vem Tá certo Gilson Vargas Prazer conversar contigo E poder exibir aqui A Casa Afogada Que eu assisti lá em Gramado Ano passado Tá certo? E o Curta TV Vai ficando por aqui A gente volta semana que vem Com outro filme lá Do Festival de Gramado Lembrando que os nossos contatos São pelo e-mail Curta Arroba TV E também nós temos lá Uma página no Facebook Uma boa noite a todos E até a semana que vem Uma boa noite a todos E até a semana que vem Uma boa noite a todos E até a semana que vem